Durante o ato de homenagem às vítimas do atentado de Nice, há um ano atrás, o presidente da França, Emmanuel Macron, prometeu uma luta sem descanso contra o terrorismo no interior do país e também no exterior. O ataque deixou 86 mortos e 460 feridos depois que um terrorista dirigiu um caminhão contra um grupo de pessoas no passeio dos ingleses de Nice. Em seu discurso, Macron disse que a luta contra o terrorismo será feita preservando os valores franceses, o estado de direito e o amor à liberdade. O presidente francês considerou como vital eliminar a raiz ideológica que alimenta o terrorismo em uma batalha diária para que o fanatismo não prospere.